A pessoa quando chega na minha idade e olha para a universidade, lembra que praticamente a vida passou toda nisso. Eu me lembro desde 1941, 1942, quando nós fizemos na faculdade de direito uma greve memorável para impedir que fosse conferida ao ditador Getúlio Vargas o título de doutor honoris causa, não foi concedido. Me lembro do tiroteio de 1943, em que morreu o colega nosso, vários foram feridos. Lembro das lutas em 1945, por aí afora, de modo que praticamente essa é a vida da universidade. Quer dizer, professores de um lado, estudantes de outro sempre lutaram. Agora a diferença é que estudantes, professores, funcionários lutam juntos. Isso é um grande progresso e é uma coisa que certamente dará frutos para a reavaliação da universidade e para o futuro da universidade. Isto posto, eu vou entrar na matéria, que não corresponde muito ao título aparecido. Eu, conversando pelo telefone com o nosso querido professor Carlos Vogt, precisava um título e eu dei o título menos comprometedor possível, que é panorama da literatura brasileira no século XX, que é exatamente nada, como os senhores sabem. Porque, dentro disso, eu vou ficar inteiramente à vontade para falar em outras coisas, inclusive alguma coisa sobre a literatura brasileira do século XX. Num momento como este, num simpósio, numa iniciativa da importância desta, do século XXI, esse grande esforço de esclarecimento, que é a iniciativa da Unicamp neste momento, naturalmente, em face da literatura, a questão que se levanta, antes de mais nada, é da própria validade, da pertinência da literatura na porta do século XXI. Todos nós aqui presentes mexemos com isso, temos consciência de que a literatura é uma coisa perene, mas, embora sabendo que ela é perene, nós temos muitas dúvidas. e, nesses momentos, eu creio que nós pensamos muito em panoramas, em recapitulações, em retrospectos e, numa meditação, em profundidade sobre o problema da vida e da morte. Porque, no decorrer da minha vida já longa, eu vi anunciada várias vezes a morte da literatura. Inclusive, aqui no Brasil, houve um momento em que se falou, a poesia morreu. Foi provocada por, essa questão foi levantada por um poeta eminente, que foi Augusto Frederico Schmidt, que colocou que a poesia tinha morrido, em grande parte porque os modernistas a tinham matado. E, depois disso, já vi o romance também morrer, já vi pessimistas tremendos na França, no Brasil, dizerem que a literatura morreu. Mas, apesar de tudo, ela tem boa saúde e, provavelmente, ela entrará firme no século XXI. Agora, será que ela entrará pelo século XXI adentro como nós estamos acostumados a vê-la? Naturalmente, quando nós falamos em literatura, nós estamos pensando automaticamente nessa relação misteriosa que há entre o senso da realidade e a necessidade de fantasia. São duas dimensões às quais o homem não escapa, são duas dimensões em função das quais ele vive. E a literatura, justamente, a força dela vem da sua extraordinária capacidade de oscilar o tempo todo entre a realidade e a fantasia. No mundo como o nosso, o problema seria, para os mais sensatos, de imaginar que não é um tempo mais de fantasia, mas é um tempo, sobretudo, de interesse pela realidade. Mas o que nós verificamos no nosso tempo é, ao contrário, um incremento quase desenfreado da fantasia. Um incremento quase frenético do interesse pela fantasia. que garante, de certa maneira, a possibilidade do artista ser livre e a possibilidade dele continuar arbitrariamente a desenvolver a sua fantasia. Talvez nós estejamos no crepúsculo das maneiras que nós conhecemos de fazer literatura, mas certamente não estamos no crepúsculo deste uso necessário e legítimo da fantasia tão premente no nosso tempo que nós assistimos a esse fenômeno quase inexplicável da mania dos tóxicos, dos entorpecentes, essa necessidade frenética de buscar a todo preço, mesmo à custa da autodestruição, os domínios da fantasia. É de fato uma necessidade tão poderosa que, quanto a isso, apesar de preverem que os livros serão feitos pelos computadores daqui a algum tempo, apesar de tudo isso, a impressão que a gente tem é que a fantasia está mais do que nunca presente e que a fantasia assegura a permanência da literatura. É claro que é possível que aquilo que nós chamamos de literatura passe por uma transformação profunda. A minha mulher tem costume de dizer, diz isso há muitos anos, eu com um certo filistinismo retrospectivo achava que ela estava errada, hoje eu acho que ela está certa, ela dizia que, por exemplo, nós estávamos assistindo no Brasil ao nascimento de um gênero novo que é brasileiro, é o primeiro gênero que o Brasil está realmente criando, que é a telenovela. E esta telenovela está ainda na fase elementar, está na fase de ser desconsiderada intelectualmente, mas daqui a 100 anos ela pode ser realmente um gênero equivalente às mais altas manifestações da literatura. E nós poderemos ver Brecht e Pirandela, Machado de Assis e Proust, Mayakovsky e Joyce dentro da telenovela e outras coisas parecidas. Sem contar que o próprio cinema já é literatura a sua maneira, nós já sabemos que essa é uma grande arte, de maneira que vamos afastar essa questão preliminar que não deve nos ocupar aqui, mas apenas indagar sobre as características do exercício da fantasia no nosso tempo. Vamos ser um pouco saudosistas, vamos ser um pouco passadistas. Quando nasceu a modernidade? Quando nasceram as características, as tendências que nós vivemos hoje em dia? Eu sou dos que acham que ela nasceu com o romantismo. Eu sou dos que acham que nós estamos vivendo ainda dentro do romantismo. Isso eu já escrevi várias vezes, já falei várias vezes e os meus antigos alunos sabem que é uma das minhas manias. Nós estamos ainda dentro do romantismo. Começou no fim do século XVIII e parece que está começando a acabar agora. Os compêndios de literatura no futuro dirão certamente coisas como esta. Se houver ainda classificações, romantismo, período que se inicia com a Revolução Industrial e acaba no começo do século XXI, com a Revolução da Automação, ou não que vai ter. Nós estamos dentro ainda do romantismo, nós não saímos dele. E foi o romantismo que plantou tudo isso que nós estamos vivendo agora. O que se questiona, portanto, não é o fim da literatura, nem o fim do exercício da fantasia. O que se pode questionar é o fim do romantismo. É possível que de fato nós estejamos assistindo ao fim do romantismo. Os senhores sabem que uma afirmação dessas é uma afirmação sem nenhuma leviandade, porque é uma afirmação historicamente fundamentável. O romantismo é aquele movimento literário que surgiu mais ou menos, se nós incluirmos o pré-romantismo, surgiu mais ou menos contemporâneo da Revolução Industrial e das grandes revoluções democráticas do mundo moderno, que são a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Aí começou este mundo que nós estamos vivendo agora, um mundo caracterizado por uma série de coisas, inclusive pelas grandes utopias sociais. É possível que um dos sinais do fim desta era seja o afrouxamento das grandes utopias que nós, infelizmente, estamos assistindo. O afrouxamento das grandes utopias sociais que vieram do século XVIII, que alimentaram o romantismo em grande parte, porque se há um romantismo conservador, há um romantismo revolucionário. É preciso não esquecer que o socialismo é, em grande parte, um fenômeno romântico. O socialismo nasceu com o romantismo. E o que nós estamos assistindo, talvez, em parte, é o fim desta era das utopias. Nesta era, se alterou completamente a relação do homem com a natureza. E se alterou completamente alterar essas relações do homem em sociedade. De modo que, se o romantismo é uma grande ruptura no terreno literário, ele tem plenas razões para isto, porque ele se entrosa com grandes rupturas no terreno histórico. Naturalmente, todas as práticas e movimentos que se denominam antirromânticos são eles próprios românticos, obviamente. Quer dizer, o realismo, aquelas divisões dos compêndios, o realismo, o naturalismo, o pós-romantismo, o simbolismo, o modernismo, as vanguardas, tudo isto é romantismo. Esta posição é uma posição que foi tomada, de um ponto de vista conservador, por um livro muito interessante, publicado há cerca de meio século, mais de meio século, em 1936, e que depois foi reeditado, bem transformado, em 1956, 54. É um livro de um autor completamente esquecido, um russo que vivia na França, naquele tempo, chamava-se Russo Branco, o russo que era contra a Revolução. Chamava-se Vladimir Veidlé. Esse Vladimir Veidlé escreveu um livro chamado As Abelhas de Aristeu. E, nesse livro, Vladimir Veidlé sustenta essa teoria de que nós estamos ainda no período romântico, e Vladimir Veidlé diz que a grande coisa que o romantismo trouxe foi o fim do estilo. Isto é extremamente grave. Ele tem uma posição um pouco negativista, que não é a minha. Ele acha que o romantismo acabou com o estilo. Antes havia estilo. Depois do romantismo, deixou de existir estilo. O romantismo foi, portanto, uma grande força dissolvente. O que é estilo para Vladimir Veidlé? É um princípio profundo de unificação que obriga o autor a obedecer certas normas. Ele tem que se conformar com as normas, porque essas normas é que asseguram a identidade da obra. É preciso que a pessoa fique tranquilizada sabendo que está diante de uma tragédia, de uma fábula, de uma epístola, de um soneto. É preciso que ele seja tranquilizado, ele saiba a quantas andam as coisas. Isto é assegurado pelas normas. E é a obediência a essas normas que faz o estilo. A obediência a essas normas dá, portanto, no interior das obras, dá uma grande unidade. Agora, aí entra a parte de Vladimir Veidlé, com a qual eu não concordo. Diz Vladimir Veidlé, esta unidade da obra, essa unidade interior da obra, só existirá se ela estiver referida a algo exterior e superior a ela. É preciso que, numa civilização, os criadores, os artistas, sintam que eles estão criando obras que manifestam algo exterior e superior a eles. Para Vladimir Veidlé, este princípio superior era o sentimento religioso. Ele achava que o romantismo rompeu com o vínculo religioso. E, ao fazer isto, o romantismo matou o estilo. O romantismo teria quebrado esta referência da obra a essa grande exterioridade, essa grande que assegurava o estilo. Que assegurava o estilo. De modo que acontece o quê? Diz Veidlé. Se rompe esta... É muito importante esse raciocínio dele. Se rompe... Mesmo que a gente não esteja de acordo, é muito importante. Se se rompe o vínculo da obra com este algo superior, a obra passa a tomar-se a si mesma como finalidade. Então, existe uma espécie de hipertrofia da dimensão estética. A obra perde a bússola. A obra perde a bússola. Então, eu não sei mais, eu sou juiz de uma bienal, por exemplo. Eu fico em dúvida se eu devo considerar como um quadro isto aqui, por exemplo. Eu posso apresentar. Estou aqui como um produto artístico chamado, por exemplo, Mergulho no Infinito. Eu posso apresentar. É justamente... Não estou fazendo troça nenhuma. Estou me lembrando, por exemplo, daquele trator em cima de um monte de jornais na última bienal. O problema é que uma obra como esta só se refere a ela própria. Cada obra tem o direito de se referir a ela própria. Por quê? Porque perdeu-se este vínculo entre o que assegurava a sua unidade interior e aquilo que... Entre a sua unidade interior, que é o estilo, e aquilo que assegurava a possibilidade deste estilo. Então, diz Weidler, nós estamos numa situação de crise que só se resolverá com o encontro, com o novo encontro da arte e a literatura com princípios unificadores. Weidler, a gente sente que ele estava ligado àquela atmosfera de pensadores russos espiritualistas que viviam fora da Rússia, da França e da Alemanha, tipo Chestov, não é? Tipo Berdiaev, que vem da linha de Soloviev, são os homens que ligam a certas pedobras de Dostoyevsky, são homens para os quais só o princípio espiritual pode assegurar o estilo. Agora, Weidler não é nenhum tolo. Ele diz, isso não quer dizer que as obras produzidas neste período de ruptura do estilo sejam obras sem importância. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, ele diz o seguinte, as maiores obras modernas, palavras dele, as maiores obras modernas são aquelas onde a crise se manifesta com maior clareza, embora a sua grandeza não impeça que ela se ache na entrada de um impasse ou na beira de um precipício. Nada poderia mudar semelhante estado de coisas a não ser a transformação espiritual da nossa arte e do mundo em que vivemos. Isso Weidler. Nós não precisamos estar de acordo com ele para ver como é estimulante esse modo de pensar. Porque no fundo o que nós todos estamos procurando é de fato uma nova relação do interno da obra com alguma exterioridade. No curso da minha vida eu já vi, por exemplo, pensadores, poetas dizerem que a única solução era a volta à religião. Então, nós vemos Murilo Mendes, Jorge de Lima, Gustavo Corção, Otávio de Faria, o jovem Vinícius de Moraes, a sombra de Alceu Amoroso Lima procurarem todos a Deus para dar coerência à obra de arte. Na França havia a mesma coisa nesse momento. E André Gide pôde escrever naquele tempo Deus está na moda. Todo mundo voltou-se para Deus como um princípio unificador. Nesse mesmo tempo havia outro grupo de escritores que buscava isto no realismo socialista. Buscava esse princípio de unificação no interesse pelo drama das classes trabalhadoras, no empenho do escritor na transformação da sociedade, no compromisso da obra com um grande exterior que seria a sua missão social. Os senhores estão vendo, portanto, que a literatura do nosso tempo, a literatura pós-romântica, a literatura romântica, é uma literatura que parece buscar desesperadamente alguma coisa que assegure aquela unificação perdida. Quer dizer, a busca de um novo estilo. Isso nós não encontramos, mas nós procuramos gemendo, como dizia Pascal, nós procuramos gemendo durante todo o tempo em que nós vivemos. A modernidade, a chamada modernidade, é em grande parte uma busca angustiada desse princípio perdido. Então, uma literatura do século XXI, uma arte do século XXI, seria, eventualmente, uma arte que teria encontrado um novo princípio que nós não sabemos qual é. Nós estamos vivendo o fim desta dissolução. Mas os senhores poderiam pensar o seguinte, o senhor está fazendo afirmações muito abstratas. Poderia haver alguma prova concreta de que realmente nós estamos num período deste tipo, alguma prova concreta de que nós estamos dentro, temos a herança do romantismo? Sem dúvida nenhuma, eu posso dar aos senhores várias, vou dar algumas. Eu lembro que dois princípios presentes, fundamentais da modernidade, são princípios essencialmente românticos. Eu cito apenas dois. O culto da liberdade da escrita é o primeiro. O segundo é o senso da negatividade. Vamos ver o primeiro. A liberdade da escrita, os senhores sabem que foi a grande reivindicação dos românticos. Uma das mais belas frases da literatura é a frase de Vitor Hugo, eu pus um barrete frígio no dicionário. É uma das mais belas imagens da literatura. Os senhores sabem que o barrete frígio é o barrete republicano, é o barrete vermelho da Revolução Francesa, aquele barretezinho que faz assim. Portanto, ele pegou, ele pôs um barrete frígio no dicionário, acabou com a hierarquia das palavras. O dicionário todo é válido. Eu não preciso escrever cão nem corcel, posso escrever cachorro e cavalo. E aí veio a Revolução. O romantismo fez isso porque ele quebrou com as normas tradicionais. Realmente, a partir dele, acabaram as regras dos engenheiros. ainda no meu tempo de moço, quando havia concursos de sonetos na faculdade de Direito, a comissão era sempre formada por três professores. E os professores da faculdade de Direito, do meu tempo, não agora, ainda eram professores bastante convencionais, eram os mais convencionais da universidade, defendiam o patrimônio sagrado. Então, os pareceres deles eram muito interessantes. Eu lamento não ter guardado. Dizia, por exemplo, os sonetos tinham todos com o pseudônimo. O soneto de João sobre o crepúsculo deve ganhar melhor do que o soneto de José sobre o amanhecer, porque este obedece rigorosamente às cesuras dos alexandrinos, enquanto que o soneto de José viola a cesura na sexta sílaba em três lugares. Não havia dúvida. É só aplicar a receita. Eu ponho o metro e tenho o resultado. Foi com isso que o romantismo acabou. A crença na liberdade da escrita. Essa crença na liberdade da escrita teve como consequência fundamental o baralhamento dos gêneros, que é justamente toda a base da literatura de todos os tempos, do ocidente, antigamente, é o limite de cada gênero. O romantismo começou a acabar com os gêneros que praticamente não existem mais no nosso tempo. Os senhores olhando no pré-romantismo, os senhores veem, por exemplo, o surgimento de coisas insólitas, como a prosa poética. Nas obras de Ossian, Macpherson, a prosa poética, que os franceses que gostam muito de puxar para a França as primazias, dizem que já havia no Telemaco de Fendlon que já era prosa poética. Existe na morte de Abel de Gessner, na Suíça. A prosa poética, o que é prosa poética? É prosa ou é poesia? Não, é prosa poética, é misturado. Da prosa poética vem algo ainda mais arriscado, que é o poema em prosa. O poema em prosa que surge realmente na França, com Charles de Guerin, com a Louise e o Luiz Bertrand, e que depois vai ter nas mãos de Baudelaire um desenvolvimento extraordinário. O poema em prosa, tendo o poema em prosa, eu vou mais adiante e faço o verso livre. Eu acabo com a coisa mais sagrada, que é a métrica, como usar cada verso. e chegando ao verso livre, eu chego à dissociação da poesia e da métrica. Portanto, eu chego à poética moderna, que é uma poética praticamente livre, à vontade. Tudo isso vem do romantismo. O romantismo que, quando a famosa briga do Hernani, a peça Hernani de Vitor Hugo, a grande revolta dos conhecedores era porque os atores falavam em Alexandrinos que não caía a sesura na sexta sílaba, a plateia se revoltou. Estava acostumado a ver aquela meiopéia raciniana, corneliana, volteriana, meias de Casimir do Levinho. De repente, pum, vem aquele homem e divide o Alexandrino em três pedaços, em quatro pedaços, o ouvido reagiu. Houve uma pateada tremenda. Isso era sagrado. O romantismo acabou com isso. Ao acabar com isso, o romantismo acabou com o problema dos gêneros porque entrou alguma coisa insólita que foi o triunfo do romance. O romance não existia na teoria da literatura, como os senhores sabem. Praticava-se, mas não existia. Não havia nada previsto para o romance, porque o romance, não tendo entrado na poética de Aristóteles, não havia, ele estava fora da literatura. O romance era cultivado aqui e ali, livremente, era uma coisa secundária, popular, mas de repente, essa coisa secundária e popular torna-se a coisa fundamental da literatura, como a telenovela pode ser a coisa fundamental no século XXI ou coisa parecida no século XXII. Isso desorganizou completamente, desorganizou completamente, vamos dizer, todo o cânon literário. Esta liberdade de escrita estava ligada a algo que é o sagrado para a modernidade, que é o gosto pela inovação. E o gosto pela inovação ligado indissoluvelmente ao gosto pela experimentação. Na verdade, não há literatura sem inovação, senão ela teria parado com as primeiras manifestações de Adão no paraíso, na verdade. A literatura consiste em inovações incessantes, mas acontece que não só essas inovações eram bastante bitoladas, como não eram proclamadas. O bonito era não inovar. Então, um escritor que inovava dizia, por exemplo, não faço mais do que seguir os clássicos. Os senhores pegam os compêndios de colégio do século passado no Brasil, são edificantes sobre esse ponto de vista. A pessoa diz, lições de lógica copiadas do genuense por José Antônio de Souza Farinha. Elementos de retórica e poética nacional copiadas de Young Blair por José da Costa Honorato. Copiar os clássicos e dizia no prefácio, nada mais fiz do que transpor os mestres. De modo que ele inovava um pouquinho, mas gritava logo, não estou inovando nada, é só coisa antiga. Essa mentalidade, o senhor se vê muito bem, em Racine, por exemplo. Racine fez inovações incríveis. Ele fez, por exemplo, uma tragédia muito bonita, que é Bajazé, que negava toda a convenção da tragédia. Ela não se passava na antiguidade, ela se passava na Turquia. Não se passava na antiguidade, passava-se na idade contemporânea. E não se passava nem em Roma, nem na Grécia, passava-se na Turquia. De maneira que isso era uma inovação tremenda. Mas no prefácio, Racine diz impávidamente que ele está seguindo todos os cânones clássicos. E justifica até, uma coisa muito habilidosa. O distanciamento no espaço compensa a proximidade do tempo. Eu estou no mundo contemporâneo, mas estou na Turquia, que é muito longe. Então, os senhores estão vendo esse homem inovando, quebrando, mas dizendo, estou seguindo Eurípides, não me afasto, um momento de Sófobos. Está se afastando muito. Com o romantismo, ao contrário, a pessoa pode plagiar desenfreadamente e dizer, isso que estou fazendo é meu, é original. é a mania da originalidade que todos nós temos. Um dos bichos papões da modernidade é o medo do plágio. Todo mundo acusa o outro de plagiário, porque todo mundo quer ser profundamente original. É uma posição romântica típica. É a soberania do indivíduo contra a norma. De modo que, como nós não podemos ser originais mesmo, nós somos originais na melhor das hipóteses, 10%, 15%, o resto é tudo tirado de alguém, dos outros. Nós afirmamos aquilo que não somos. Da mesma maneira que os clássicos afirmavam aquilo que não eram. Nós estamos inovando nada e estavam, de fato, inovando. Essa mentalidade de inovação deu à literatura moderna ligada ao ritmo da história uma transformação como nunca tinha havido antes. A literatura muda cada 10 anos, cada 15 anos. E isso foi tudo aberto pelo romantismo. Quanto à negatividade, a negatividade foi a consequência mais extrema das posições românticas. Nós podemos extinguir uma negatividade expressional e uma negatividade temática. Negatividade dos temas, negatividade da expressão. Negatividade nos temas, por exemplo, o satanismo. A poesia das ruínas, o novo gosto da morte, a morte como redenção, a morte não como salvagem, salvação, que era o caso dos barrocos, a morte não como meditação para os barrocos, mas realmente a morte como nova vida. O sonho como alternativa da vigília, uma vida autônoma, e a morte como prolongamento do sonho, portanto, é uma negação da vida, como a ruína é uma negação do edifício. E os senhores sabem que o pré-romantismo pôs em moda o gosto da ruína. As pessoas mandavam fazer uma casa com um grande jardim e na casa mandavam construir ruínas. Então, havia um arquiteto especializado, fazia crescer musgo ali ao lado, quatro tijolos quebrados, duas pedras para cá, para dar aquele ar de melancolia que a ruína traz. É uma ruína pré-fabricada. Por quê? Pelo gosto da negatividade. É a morte, é a decadência da civilização, é a melancolia, é tudo isso. Essas formas de negatividade temática estavam também ligadas a uma negatividade expressional. O Choristei é o gosto pelo fragmento que nasce com o romantismo. Pensando-se bem, é uma verdadeira loucura essa nossa aventura da modernidade, que é o gosto pelo fragmento, pelo inacabado, pela obra aberta. Como, senhores? A gente faz as coisas para acabar. Ninguém faz uma casa sem telhado. Ninguém faz um automóvel com uma roda apenas. Mas a literatura faz. A literatura e a arte entraram e tiraram disso coisas extraordinárias. E transformou-se essa coisa negativa em algo positivo. Nós fizemos da negatividade um princípio fundamental da arte moderna. Inclusive matar o sentido, por exemplo. Matar o sentido. é fazer as obras ininteligíveis. A gente pega a poesia de Mallarmé, nós não sabemos, ficamos em dúvida se realmente, Mallarmé, um dos que começaram essa aventura no pós-romantismo, nós não sabemos realmente qual é o significado. Há um significado frequentemente, mas é preciso que o autor o apresente como se não fosse significado. O significado, em vez de ser posto à disposição do leitor, ele é escondido. Daí o gosto pelo oculto, o gosto pela elipse, o gosto pelo fragmento. A arte moderna é uma arte fragmentária, não é verdade? Um garete nos dizia na Universidade de São Paulo, repetia muito, nós aprendemos esse negócio de fragmento com um garete dos anos 30. Um garete dizia, a única solução da poesia contemporânea é o fragmento. Não há possibilidade. Se eu saio do fragmento, eu caio na prosa. Fico na poesia discursiva. Ele dizia, o fragmento é a fulguração do sentido entre dois abismos. É uma beleza essa edição de um garete. O fragmento é uma fulguração de sentido entre dois abismos. Quer dizer, o abismo anterior e o abismo posterior são aquilo que o autor não dá ao leitor. É o começo e o fim. Ele dá apenas o meio. Então, um garete tem, por exemplo, um poema famoso de um verso que é assim, chama-se dilúvio. Daltri, dilúvio, daltri dilúvio, una colomba ascolto. Eu escuto a pomba de outros dilúvios. Só isso. Daltri dilúvio, una colomba ascolto. Muito bem. Eu sabendo que o poema se chama dilúvio, o título torna-se fundamental. Sem o título eu não entendo nada. Sabendo que é dilúvio, eu procuro acumular o abismo anterior e o abismo posterior para entender essa fulguração intermediária. Qual é o abismo anterior? Havia um homem chamado Noé que era um justo. Deus estava irritado com os homens e resolveu mandar um dilúvio. Chamou Noé e disse, faça uma arca para pôr todos os animais junto aí com a sua família que eu vou mandar água no mundo. E durante 40 dias choveu. No fim de 40 dias acabou e agora vem o depois. A arca parou em cima do monte Ararat na Armênia. Aí da arca sai uma pomba que sai voando e o mundo recomeçou. D'altre diluvi nem Shakespeare fazendo uma brincadeira dessas. Isso para nós deixou de ser brincadeira. Dornou-se uma coisa da maior seriedade. Da mesma maneira que a tela do pintor destruiu a forma a vida é só a mancha. Não é verdade? De modo que a negatividade através da obra inacabada, através do fragmento, através da elipse, através do abismo semântico, através do despistamento semântico, isso foi criado pelo romantismo. E um garete até nos explicava, eu nunca averiguei bem se isso é verdade. Um garete nos explicava que o culto do fragmento nasceu de um acidente editorial. Porque ali por 1819 e 1820 a família de André Chenier deu os papéis dele para uma pessoa publicar. E esse camarada que foi publicar, esqueci o nome dele, viu que André Chenier tinha deixado pedaços, esboços. Publico ou não publico? André Chenier foi guilhotinado muito moço, então ele publicou as poesias completas e os fragmentos. Diz um garete, ao publicar os fragmentos que André Chenier não fez como fragmentos, eram obras inacabadas, os românticos encontraram algo congenial nas suas aspirações, é o senso do inacabado, é o senso do aberto e passaram a cultivar o fragmento. Os senhores devem estar acostumados na nossa literatura brasileira como os nossos poetas românticos usam um recurso de falso fragmento que é a linha de pontos. Os senhores se lembram? Castro Alves, Casimira de Abreu, Gonçalves Dias, simplesmente põe entre uma estrofe e outra uma linha de pontos só para fingir ruína, é a ruína do jardim. A sequência é perfeita, mas deu aquele tom fragmentado, isso é um pedaço. Por quê? Porque o romântico acha que a palavra é inferior ao seu objeto. Essa expressão não tenho palavras para exprimir deve ter nascido com o romantismo. Não tenho palavras, porque antes sempre a pessoa encontrava a palavra para exprimir, porque a palavra é sempre feita para exprimir. Ele exprime aquilo que fala. O romântico é que diz não tenho palavras para exprimir a minha emoção. Está certo? Porque para o romântico a emoção, aquilo que a pessoa vive, é muito maior do que a sua possibilidade de expressão. Para o escritor barroco, por exemplo, a palavra é algo superior ao objeto. Ele envolve o objeto naquela torrente de palavras. para o clássico, a palavra é igual ao objeto. Tenho a realidade, exprimo a realidade. Para o romântico, a palavra é inferior ao objeto. Essa crise de inferioridade da palavra é que nós vivemos até hoje. É uma palavra em desespero. É uma palavra que se fragmenta, que se nega, que procura obscuridade. E vejam bem, eu não estou na posição negativista de Vladimir Beidler. Eu estou na posição positiva. Eu estou dizendo que a grande arte moderna, a grande literatura moderna se construiu dentro desta angústia de negatividade. Ela se construiu como naquele verso final do Eastland, do T.S. Eliot. Eu juntei os meus pedaços contra essas ruínas. Eu junto os pedaços que posso para poder fazer alguma coisa nesse mundo esgotado, arruinado. tudo isso. Então, eu creio que nós podemos dizer que a modernidade realmente é um fenômeno de raízes românticas. Nós estamos vivendo aquilo, estamos colhendo aquilo que o romantismo semiou. E a grandeza da nossa arte, como diz o próprio Weidler, a grandeza do que nós, tudo que é grande no nosso tempo vem desta crise, vive nesta crise. Isto posto, eu não posso deixar de falar um pouco sobre a literatura brasileira no século XX, senão o professor Carlos Vogt fica numa má posição porque ele anunciou que eu ia falar sobre a literatura brasileira no século XX. Está ótimo. Eu não quero deixá-lo mal. Eu queria juntar alguma coisa disso com a nossa literatura porque é ela que nos interessa diretamente, é ela que nós estamos vivendo. Eu queria expor rapidamente aos senhores alguns aspectos da literatura brasileira no século XX que estão ligados a toda essa inquietação. Mas vou traduzir isto em inquietações locais, em inquietações nacionais, nas inquietações brasileiras. No Brasil, o século XX se abriu, nós diríamos dentro do que dissemos anteriormente, numa fase já tarda de evolução do romantismo, o século XX se abriu por uma tensão muito curiosa. O esteticismo de um lado e o desejo de empenho realista de outro. Assim se abre o século XX. Quer dizer, o fim do século, nós temos na virada do século, nós temos os chamados nefelibatas, nós temos aqueles poetas simbolistas e nós temos os sertões de Euclides da Cunha em 1902 e nós temos Canaã de Graça Aranha em 1902. Nós temos logo a seguir a obra de Lima Barreto. No Brasil, nós entramos no século essa tensão entre um esteticismo que leva a obra a se fechar sobre ela mesma e um empenho social, histórico, que leva a obra a se abrir para algo externo a ela, mas algo imediatamente externo que é a sua realidade nacional. É assim que se abre. isso no Brasil era extremamente momentoso porque o Brasil não é a Inglaterra, não é a França. O Brasil é um país em formação, um país que ainda estava se constituindo como nacionalidade e como nação. Então a literatura era chamada a desempenhar muito mais papéis. A sobrecarga sobre a literatura era muito grande. Esperava-se da literatura praticamente tudo. O Brasil é um mar de literatura e sobretudo de literatice. Aquele tempo é banhado de literatura. Os médicos faziam literatura. Os engenheiros faziam literatura. A prova é o Clídeo da Cunha. Os advogados então nem se dizem, só faziam literatura praticamente. Rui Barbosa, o maior homem do país era Rui Barbosa, que transformava tudo em literatura e frequentemente em subliteratura. os concursos da faculdade de medicina eram avaliados às vezes pelas imagens dos candidatos. Eu então queria ver essa tensão do começo do século e como é que isso se desenvolveu. Mas vejam bem, eu estou pensando agora na possibilidade de unificação da obra através da elaboração de um estilo, não naquele nível de alta abstração de Weidler. de Weidler. Eu estou pensando na obra e estou pensando em algo exterior e superior a ela, mas imediato, que é o meio social, que são as pessoas, que é a cidade, que é o país no qual a obra está. Não o sentimento religioso, não qualquer transcendência muito grande, uma coisa imediata. Como é que a literatura se comportava em face desse exterior? O pressuposto da literatura romântica brasileira é que a literatura não podia existir sem um compromisso direto com esta realidade exterior e imediata. Não fazendo isso, a pessoa não era bom escritor. Eu gosto sempre de chamar a baila, nesse momento, Álvares de Azevedo, que era um rapaz tão inteligente, um rapazinho tão original, que morreu aos 20 anos e dizia isso é bobagem. Isso é bobagem. Eu não quero saber de nada do que está em volta de mim. Isso é igual de indianismo é bobagem, eu dizia. os indianistas que vão passar um dia no mato por acaso para ver como é duro, os mosquitos, compreende? Eles vão para lá para falar a nossa natureza é um problema sério, dizia Azevedo, não é brincadeira. Ele, inclusive, chegava ao ponto no romantismo de dizer que a literatura brasileira não era separada da portuguesa, era uma coisa só. Ele fazia até um escritório em que ele diz se eu separar a literatura brasileira, eu perco um homem como bobagem. E quem ganha o atroco? O senhor Domingos José Gonçalves de Magalhães? Ele dizia. Então eu fico com a união. Bom, mas o fato é que a obra de Azevedo é uma voz isolada. O critério de validade de uma obra era sua referência ao mundo social e natural imediatamente exterior a esta obra. Esse era o critério. Tanto assim que se dizia Álvaro de Azevedo é muito bom mas não é brasileiro. Porque não fala brasileiro é Gonçalves Dias. Brasileiro é o barão de Paranapiacaba. Álvaro de Azevedo não. Ser brasileiro era descrever o maracujá os índios as onças aí, quer dizer é uma coisa patética e muito justa. Porque era a nacionalidade procurando desesperadamente a sua formalização no plano simbólico. Era realmente a criação dos símbolos da nacionalidade. Esses símbolos então eram desesperadamente procurados pelos escritores e toda a nossa literatura ainda no meu tempo de menino no colégio o critério para a validade de uma obra era a sua referência ao mundo exterior. Exprime bem a realidade. É uma obra bem brasileira. Nós sentimos o Brasil. Tem manga tem saputi tem índio tem onça tem a cidade de São Paulo então é brasileira. Essa tensão se manifesta muito agudamente no começo do século. Porque no começo do século pela primeira vez os simbolistas colocaram uma alternativa. O importante é a beleza independente do país. O importante é a alma independente da nacionalidade. Então esta tensão governa um pouco a literatura brasileira no século XX e está começando a se resolver nos nossos dias. Por isso é que eu digo que agora nós estamos talvez saindo do romantismo. Eu vou tomar apenas um exemplo porque eu já estou eu tenho apenas dez minutos eu vou tomar um exemplo para dar uma ideia aos senhores desse problema. O problema do regionalismo que é o mais característico de todos. O problema do regionalismo é muito interessante porque o regionalismo durante certo tempo foi tomado como a própria expressão do Brasil. O regional é o brasileiro o resto é o cosmopolita. Isto se abre por um diálogo há um diálogo virtual que nunca existiu mas que eu imagino eu imagino um diálogo virtual entre Franklin Távora e o Visconde de Toné ali pelos eu imagino os dois brigando talvez nem tenha se conhecido. Franklin Távora representava a tendência localista Toné representava a tendência justa e a tendência integradora Franklin Távora os senhores se lembram dizia o seguinte no Brasil há duas literaturas a do norte e a do sul não há uma literatura só há duas norte e sul são duas realidades diferentes então os romances dele já viram talvez os romances de Franklin Távora nas primeiras edições tem assim literatura do norte Franklin Távora um Lourenço literatura ou cabileira literatura do norte Franklin Távora dois Lourenço literatura do norte Franklin Távora três esqueci o nome do outro é o Matuto é o cabileiro Matuto e Lourenço os três isso ele pregava a literatura do norte então ele queria fazer um regionalismo que fosse também separatista de certa maneira esse é um hiper regionalista esse é um homem que leva ao último extremo a posição romântica de dizer que o que faz a força de uma literatura é a sua referência imediata a alguma coisa externa próxima que é no caso o país que está se fazendo e que eu preciso exprimir para poder contribuir para a fatura desse país senão eu sou um mau brasileiro se eu vou falar de outras coisas eu sou um mau brasileiro o Visconde de Toné é também um regionalista e talvez o autor do melhor livro regionalista do romantismo que é a nossa querida Inocência no entanto o Visconde de Toné não tinha essa ideia ele foi um homem que viajou muito pelo Brasil foi militar na guerra do Paraguai era filho de franceses então o Visconde de Toné tinha a visão íntegra do Brasil era um patriota da integridade enquanto que Franklin Tava era um patriota da região então nós vemos esse diálogo se formar neste momento ele chega até os nossos dias e só está sendo resolvido nos nossos dias é o problema da região separada e da nação integrada isso esse diálogo virtual de Franklin Tava e de Toné vamos ver do lado do regionalismo o senhor sabe que o regionalismo então começa a ter uma fase brilhante no fim do século com Afonso Arinos com Valdomiro Silveira com Coelho Neto etc etc e tem realmente um grande cultor que é Simões Lopes Neto no começo do século esse regionalismo o que dá unidade ao estilo dele o que é? é o pitoresco é o pitoresco quer dizer é o pressuposto que a cor local justifica o texto e portanto dá ao texto a sua dimensão nacional desejável agora o ritmo do regionalismo é muito interessante porque esse regionalismo a partir dos anos 20 esse regionalismo fica eu estou pensando na ficção neste momento no romance no conto esse regionalismo fica superado e torna-se aliás ele se tornou uma das coisas mais vulgares da literatura brasileira mais vulgares todo mundo dá a fazer conto regional conto regional ali pelos anos 20 começam os anos 30 ninguém mais aguentava isso as meninas e os meninos recitando em festa de colégio em anoca esses seus oínhos são criança marcriada um negócio de uma bobice completa uma tolice integral isso foi surge nesse momento uma espécie de revigoramento do regionalismo mas completamente diferente é o regionalismo por exemplo dos pegar apenas um exemplo dos escritores nordestinos na década de 30 então o que dá unidade a esse estilo regionalista não é mais o pitoresco pelo contrário é a posição crítica do escritor o Jostré tome um livro como Vidas Secas de Graciliano Ramos ou tome um livro como Moleque Ricardo como Banguê de José Lins do Rego o Suor Cacau sobretudo Cacau de Jorge Amado e a lista não tem fim naquele tempo era síndio romance regionalista para falar só no Nordeste o que caracterizava esses textos era a posição crítica então eu não estou mais celebrando o país através do pitoresco eu estou desmascarando o país através da miséria da sua região da iniquidade das suas regiões então o regionalismo adquire uma dimensão muito mais forte é uma dimensão crítica mas ainda é uma presença do regional como algo típico e separado até que nós chegamos aos anos 50 e vejamos o fenômeno Guimarães Rosa o fenômeno Guimarães Rosa é que põe termo a esse longo processo secular que vinha do romantismo Guimarães Rosa faz romance regional sem ser regional porque nesse romance regional o importante existe o pitoresco muito existe até infusamente alguma posição crítica mas o importante é a própria construção literária e a mensagem de tipo universal que o livro possa ter quer dizer ele trata daqueles sertanejos do norte de Minas como se pode tratar um cidadão de Londres ou um camponês da Alemanha são os problemas humanos na escala da região então não é mais regionalismo por isso eu propus que se usasse a expressão super regionalismo no sentido de super realismo ou sur realismo não trans regionalismo mas realmente super regionalismo é um regionalismo que deixa de o ser e se torna algo muito mais amplo então os senhores veem que aí nós estamos saindo daquela premissa romântica brasileira nós estamos saindo daquele postulado segundo o qual o nacional é o pitoresco através do regional e que a grandeza literária se faz pela referência não agora a referência é um elemento da grandeza literária que se faz pela própria construção do discurso quer dizer o discurso tem uma validade em si maior se for o caso do que a referência se os senhores tomam esse problema em outras dimensões os senhores veem coisa parecida na literatura brasileira do começo do século até agora os senhores tomem por exemplo aquilo que está por trás do regionalismo que é o nacionalismo quer dizer o romantismo brasileiro foi eminentemente como em toda a América Latina como nos países da Europa que estavam lutando pela unificação que é o caso independentemente nacionalista o romantismo se confundia com o nacionalismo daí essas características que nós vimos agora há pouco ora se os senhores tomam a posição das obras dos textos em face do nacionalismo os senhores veem ao longo desse século uma modificação flagrante os senhores tomam por exemplo a obra de um homem como Olavo Bilac em Olavo Bilac o nacionalismo é patriotismo pátria ela esteja em ti é o patriotismo é Fernão Dias Pais Leme e a morte de Tapir compreende para não falar nos livros didáticos dele a posição a ideologia do escritor eu falo agora na ideologia do escritor a ideologia do escritor é o patriotismo se os senhores passam para a semana de arte moderna e para o modernismo os senhores veem que essa mesma preocupação nacionalista existe mas não mais como patriotismo não quer dizer que os autores não sejam patriotas patriotas somos todos nós graças a Deus não se trata nisso é de fazer da literatura uma manifestação imediata e primária dos sentimentos patrióticos é isso que é o problema então um homem como Oswaldo de Andrade um homem como Mário de Andrade um homem como Raul Bopp o nome como Antônio Alcântara Machado o Brasil está tão presente quanto em Olavo Bilac mas acontece que já não está mais sob o ângulo do patriotismo e mesmo patrioteiro o ângulo do patriotismo meio patrioteiro nós vamos encontrar num lado mais modesto do modernismo que é o movimento verde e amarelo a anta com Menotti Del Pique com Cassiano Ricardo com Príncipe Salgado que não tem a importância literária dos outros aí nós temos em Mário de Andrade em Oswaldo de Andrade nesse nós temos também uma posição crítico-analítica muito visível em Macunaíma nas Memórias Sentimentares de João Miramar nos contos de Antônio Alcântara Machado já é aquela posição crítica em face do país gosto muito do país mas não vamos dizer que aqui o céu é sempre azul e só morre de fome quem quer aí começa a posição crítica finalmente se nós chegamos à nossa época atual nós vemos que a literatura já está se processando sem referência necessária ao 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 problema de ser ou não ser nacional eu creio que sobre esse aspecto o concretismo a poesia concreta é muito importante porque eu creio que o concretismo foi o primeiro movimento brasileiro que operou num espaço sem referência nacional é o primeiro espaço de uma era em que o problema do nacionalismo do regionalismo do patriotismo estão superados isso é uma questão pessoal não é uma questão de construção do texto eu creio que nos anos 60 mais ou menos a existência do concretismo é uma prova histórica de que nós realmente estamos chegando no fim deste processo ora este processo está ligado eu estou terminando os senhores fiquem tranquilos mais 3 ou 4 minutos este processo está ligado a um processo histórico muito importante que é o processo de tentativa de integração final desse grande conjunto meio maluco que ninguém sabe porque está junto que é o Brasil a literatura brasileira hoje em dia ela é muito mais geral do que ela era 50 anos atrás e isso começou a se dar na década de 1930 na década de 1930 houve uma espécie de interregionalismo intercomunicação regional o regionalismo de uma a literatura regional de uma determinada área passou a ser aceita reconhecida e estimada pelas outras áreas só quem viveu essa experiência pode sentir isto os senhores podem ir na minha palavra não tenho nenhuma testemunha presente para me ajudar nisso porque não tem ninguém da minha idade aqui mas eu posso dizer aos senhores que eu vivi esse processo portanto eu posso dizer quer dizer o descendo de 1930 32, 33, 34 eu vivia numa cidade do interior de Minas então a gente recebia os romances de Graciliano Ramos de Jorge Amado de Raquel de Queiroz de Érico Veríssimo e o Brasil ia chegando todo graças a difusão do livro e a nova indústria editorial graças ao rádio que se desenvolveu então começaram as diferentes regiões do Brasil a se encontrar através da literatura como através do rádio então essa tendência de superação de um estrito regionalismo e da aderência excessiva do texto ao ambiente começou a se a se dissolver aí neste momento quer dizer o discurso literário passou a agir com muito mais folga dentro liberando-se daquela tradição romântica brasileira do literatura igual a capacidade literária mais nacionalismo se exprime através do pitoresco do regionalismo do patriotismo etc foi aí que nós assistimos ao começo da superação que nós estamos vivendo agora daquilo que Vianna Mog chamou numa conferência famosa o arquipélago literário do Brasil a conferência de Vianna Mog não é muito brilhante mas a ideia é extraordinária ele dizia que o Brasil levando a ideia de Franklin Tabor muito adiante ele dizia em 1942 que o Brasil não tinha propriamente uma literatura porque o Brasil era um arquipélago cultural o Brasil não era uma unidade cultural e ele tinha tantas literaturas quanto as ilhas desse arquipélago ele distinguia a literatura da Amazônia a literatura do Nordeste a literatura da Bahia a literatura de Minas a literatura do Oeste a de São Paulo e a do Sul e ele dizia vivemos num arquipélago literário e ele procurava caracterizar cada um das ilhas desse arquipélago ora esse arquipélago justamente é que está sendo superado esse arquipélago está sendo superado não só do ponto de vista demográfico do ponto de vista político mas também do ponto de vista literário o resultado é que neste final do século se nós estamos vivendo no plano muito mais amplo da estética vamos dizer assim o fim da era romântica se nós pensarmos no Brasil nós estamos também vivendo o fim da nossa era romântica quer dizer os nossos pressupostos românticos brasileiros estão também se transformando muito eles estão também talvez dando início a uma coisa eu não sei se o que isso vai dar no futuro ninguém pode saber eu hoje quando leio os artigos do meu tempo eu vejo que todas as previsões eram fatalmente erradas todo crítico escrevia em 30 dizendo que ia acontecer em 40 errava escrevia em 40 dizendo que ia acontecer em 50 errava e assim por diante eu mesmo quando leio certos artigos meus daquele tempo exponho de lado depressa então não quero fazer previsão nenhuma eu não sei o que é mas o fato é que no Brasil no nosso tempo nós vivemos um processo fundamental para a persistência da literatura que é a superação da dicotomia documento estética isso está superado no Brasil documento de um lado esteticismo estética de outro quer dizer nós temos preocupação estética sem esteticismo nós temos preocupação da realidade sem documentarismo então realmente as obras brasileiras desse momento são obras boas ou más não importa não quero fazer nenhum julgamento de valor as obras brasileiras desse momento são obras que já demonstram isso nitidamente na poesia no teatro na ficção são obras que romperam os espaços confinados que o romantismo traçou para o Brasil por causa da nossa estrutura de arquipélago quando o romantismo lançava necessariamente na referência imediata a realidade exterior ele nos lançava naquilo que Vianna Mog chama a realidade de arquipélago e portanto o coerente era Franklin Tabor se é para ser assim vamos fazer duas literaturas e por que não três com o Rio Grande do Sul também separado e se fizermos uma literatura mato-grossense própria isso é que nós fomos superando o romantismo significou no Brasil a aquisição da consciência nacional da literatura e a superação e a sublimação dessa consciência nacional numa maturidade estética muito maior sendo assim eu espero ter dito alguma coisa aos senhores que não traz nada nem de novo nem de optimista nem de pessimista sobre o século XXI mas apenas conseguir encher os 60 minutos e não deixar bravo o nosso querido professor Carlos obrigado obrigado Obrigado.